3, 4, no erro. Motorizado, autorizado, 1, 2, 0, 5, para o vocabulario do Tiago. Acima, autorizado, 1, 2, 0, 5. Motorizado, vocabulario do Tiago. Motorizado, vocabulario do Tiago. 1, 2, 0, 3, 1, 0, 1, chame centro Brasília, frequência 1, 2, 4, decimal 3, alterna 1, 2, 5, decimal 5, 5, boa tarde. 1, 2, 4, 3, boa tarde. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Brasília, 124.5, alterna 135.0, voa. Vamos lá. 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 Vamos lá.